Olá a todos, no vídeo de hoje você vai acompanhar comigo a confecção de uma placa tanto para o Nestang como para o Snesstang, usando apenas esses componentes aqui. Vai precisar de uma PCB universal, alguns headers, para que você possa encaixar esses componentes sem precisar soldar diretamente as placas para que você possa destacar. Mas é opcional, você pode soldar também diretamente, embora eu não recomende. E aí vamos seguir aqui para a instalação aqui do kit. Obviamente você vai precisar também de materiais como um ferro de solda, pio, jumper, solda, mas essencialmente para o projeto é só isso aqui que você vai precisar. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que a interface DualShock 2, tanto para o Nestang quanto para o Nestang, usa esses seis pinos aqui. Tanto daqui, quanto daqui. Essa interface é do primeiro jogador e essa daqui é do segundo jogador. Mas na verdade mesmo, os pinos usados para a interface, de fato, são esses quatro aqui desse lado e esses quatro aqui desse outro lado. Porque esses outros dois aqui, eles são 3v3 e ground. 3v3 e ground. Então, essencialmente, os pinos aqui são os nativos da interface DualShock 2, que é a do Playstation 1 e a do Playstation 2. Agora, além da interface DualShock 2, você pode usar também a interface nativa, tanto do Nintendinho como do Super Nintendo. Se você usar esses três pinos aqui, é o jogador 1. Se você usar a interface nativa do Super Nintendo e do Nintendinho. E se você usar esses outros três pinos aqui, é o jogador 2, tanto do Super Nintendo quanto do Nintendinho. O mais interessante é que num único firmware, ou do DualShock, ou a do Nintendinho ou do Super Nintendo. Obviamente, você não pode misturar para não haver conflito. Eu, particularmente, eu prefiro dar preferência para a interface DualShock 2 por causa do Blue Retro. Você conecta um S32 e você, usando a interface DualShock 2, você só precisa conectar esses resistores aqui, que são para prevenção de reflexão do sinal. E esses diodos aqui, TVS aqui. Mas todos eles são dispensáveis. Eu vou fazer isso no vídeo de hoje. Eu vou soldar diretamente o S32 nesses pinos aqui DualShock 2 da Tang Nano 20K, para que eu possa usar controle Bluetooth, tanto no SNES-TANG como no NES-TANG. Ah, e um único detalhe, aqui na minha configuração, eu vou usar apenas para um controle. Mas não tem problema, você pode usar para dois controles, seguindo a mesma fiação, no esquema que eu vou deixar aqui no vídeo. Basta remover agora, tanto o FPGA. Relembro, esses aqui saíram os comprimentos que eu já tinha, tá? Então, você pode conectar todo o barramento, todo o header, tá? Eu, particularmente, eu queria aproveitar esse daqui que eu cortei. Então, eu resolvi usar, já que a gente não vai soldar todos os fios do FPGA na placa. E a mesma coisa aqui para o Blue Retro. Bom, e como é que funciona a fiação? A fiação, eu estou aqui, ó, com um jumper. Lembrando, a gente só vai usar esse aqui para um jogador, mais a alimentação de energia. Bom, o que eu vou fazer aqui vai ser conectar aqui o V1, que é o 5V. É melhor conectar o 5V do que o 3V3, que aí os dois reguladores de tensão abaixam, tá? Separadamente a tensão para 3V3. E o ground, tá? Como o fundo é preto, eu vou colocar aqui o ground de branco. E aí, eu vou colocar aqui, ó, com um jogador, 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 ó, com Agora que os dois fios de energia já estão soldados, agora a gente vai soldar os quatro fios para a gente fazer a conexão do primeiro jogador do Blue Retro com a Tang Nano 20K. Lembrando que o primeiro controlador fica desse lado aqui e o segundo controlador fica desse lado aqui. E para isso eu vou usar esses quatro jumpers aqui. Eu recomendo, na hora de cortar, procurar cortar sempre no mesmo comprimento. Indo para os pinos de dados do jogador 1, vamos começar pelo Attention. O pino Attention é esse aqui. Do P1, que vai no digital 34 do ESP32. Que está aqui. O próximo pino é o Data. Que ele vai no pino 19 digital do ESP32. Depois é o Command, que vai no 32. E para finalizar o Clock, que é o 33. E para finalizar o Clock, que é o 33. Ops. Ocate. Legenda Adriana. Legenda Adriana Zanotto schon aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto